Chego frente a frente de igual pra igual Pra cima do sistema sem deixar cair Dá uma atenção meu barça leal Pra garimbar o bang antes de partir Chego frente a frente de igual pra igual Pra cima do sistema sem deixar cair Dá uma atenção meu barça leal Pra garimbar o bang antes de partir Caminha local, strata estreita Via dramática, agonia aqui no bang Que jorra lágrimas, o eco do estilhaço de uma M16 O furador que expressa ali raja uma pá de vez Fumou que o tempo vou alenquecer Foda, o terror do humor é frio e a regra é bem mais louca RP interior no 016, fechando com 019, campe na somando Dá uma atenção aqui pra mim, meu parceiro Um forte abraço pros guerreiros, verdadeiros, fiéis do gueto Ação é justa, é veraz, meu bom rapaz Com sabedoria capaz, se for pela paz eu tô contigo em loto Se for pela guerra, vamos soldado, tamo junto Na arena do caos, contra os maus, sobrevivi Vi a direita, uma pra cair Antes de partir, antes do tempo acabar Antes do raia do sol, antes do relógio parar Antes que a vida perca o sentido No cálice amargo, antes de todo isso Respira o ar que ainda apurecer, mistura Na pólvora que vem de lá e reluz da rua Tem que ter fé, fé na justiça do meu senhor Lembra que Deus dá o frio conforme o cobertor Muita luz ao mensageiro que queia Os anseios e dilúvios de uma noite fria Dia varéia, venceslau, só aço das grades Vigória RDD no fundão de Bernardes Lealdade, respeito, solidariedade Ação, incansável campo de concentração Taubaté, calabouço, anexo Sintonia com a torre, honra e repúdio aos covelhos supressores Mas vamo lá que a prova é frenética Sentinela tem que ser monstro na selva Na contenção, na melhor hora vai brilhar Na jugula sem reação pra não zicar Os breguete é vida longa, malandrade é liberdade Gozar de Jack Derno sem zoar Com vinhagem, Cayenne, a nave Desbarate e ladrão E põe no chão pra não pegar radiação Chego frente a frente de igual pra igual Pra cima do sistema sem deixar cair Dá uma atenção meu parça leal Pra garibar o banque antes de partir Chego frente a frente de igual pra igual Pra cima do sistema sem deixar cair Dá uma atenção meu parça leal Pra garibar o banque antes de partir É desse jeito vagabundo Que de nice peço licença Na disciplina é desse jeito é nóis Sem problema na disposição Na união, nego, na junção Facção primo leal não é comédia não Consciência ex-sistema negro Interior paulista até o final Puro veneno, na bola de meia Sola do pé, direto do parque dos moços Negou só quem é os crocodilos Pilantos, talarico A torre deu o salve Passou o aviso Se for provado no sumário Eu só lamento Vai ficar sem cabeça pra servir De exemplo, mas a bandeira branca Foi a ciada, quebrada Tá firmeza, as fita analisada E sem passar por cima da palavra Na humilde a oportunidade tem que ser dada Tô filha da puta Já estou maligno Seguro firme na mão de Jesus Cristo Então persisto no que eu acredito Rap é a bola da vez, então vem comigo Chego fechando com a razão É nóis por nóis com os pés no chão Progresso pra nóis sem emoção Batendo de frente com a disposição Sistema desumano distinto Cadeia P1, P2, 3, 4, 5 A talipa, Nogueira, o fim do labirinto Uma vara de soltura, ele segue seu destino Consciência natural, experiência pessoal Consequência casual, na sequência condicional Salve, salve comunidade, salve, salve Correria que Deus não dê capacidade De enfrentar nosso dia a dia Ô bátria amada, ô manjeitia Ô moleque de 10 anos carregando um fosil Quem deu mancada pra ser eu subiu Salve geral aqui no Brasil Chego frente a frente de igual pra igual Pra cima do sistema sem deixar cair Dá uma atenção meu parça leal Pra garimbar o punk antes de partir Chego frente a frente de igual pra igual Pra cima do sistema sem deixar cair Dá uma atenção meu parça leal Pra garimbar o punk antes de partir Chego frente a frente de igual pra igual Pra cima do sistema sem deixar cair Dá uma atenção meu parça leal Pra garimpar o bug antes de partir Chego frente a frente de igual pra igual Pra cima do sistema sem deixar cair Dá uma atenção meu parça leal Pra garimpar o bug antes de partir